Já é a zona urbana de Pacuti. Está só um giro pela cidade e retornar. Olha que bacana! Aqui é a cidade de Pacuti já. É, Pacuti. Já andou aqui? Oi? Estou ligado. Aqui a imagem não vai ficar muito boa. Pequenininha a cidade. Como todas aqui na Serra. Retornar. Aqui deve ser a praça principal da cidade. É bonita a cidade também. É bonita. Ah, realmente a gente ia pegar contra a mão. Eita! Calçamento ruim. Essa igreja deve ter muitos anos. Aqui parece ser outra igreja. É. Agora a gente vai passar na capela. que fica entre o caminho aqui de Pacuti e Guaramiranga. Aí de lá a gente desce para a cidade de Mulungu. E vamos passar na cidade de Aratuba. Aratuba é a cidade mais, mais alta do estado do Ceará. Inclusive mais alta até que Guaramiranga. Eu achei que fosse Guaramiranga, mas não. É... Aratuba. 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 Legenda Adriana Zanotto